Olá amigos, canal do Seu Fidelis. Respondendo a uma pergunta aí do nosso amigo Wellington, eu acho que é o Wellington, né? É como não colocar o trombone para que não machuque ou não force muito o seu labial aqui? Existem diversos exercícios, né? Um existe, que é bem, dois, né? E cada um tem uma maneira de se explicar. Eu, como eu ando muito em congresso, por aí, aprendendo um pouco de cada, né? Existem exercícios básicos, né? Que é um base diferenciado, né? Que é você fazer isso e não forçar muito, porque o que vai na... A boca que vai no trombone, não trombone a boca. Então, simples exercício, onde você... É um aquecimento normal, né? É esse aqui, ó. Aqui, ó. Sentir... Quase não sentir... É como se fosse um café quente, né? O que é que você faz com o café quente? Você faz o maior cuidado para não queimar essa parte aqui, porque essa parte aqui está escorada, que é essa aqui, ó. Aí, o que é que você faz com o café quente? Você faz assim, né? Vai soprando... Aí, daqui a pouco, você vai... Aí, você levanta a xícara, que é a vara aqui, né? Levantou? Mas você não possa... Aqui, o trombone contra você... Isso é para os que não sabem, né? Contra você, tá? O que é que você tem que fazer? Quando você pegar o teu trombone para aquecer... Isso está aí, muita gente explica aí, tá? Mas você não pegou o canal do cara que explica, né? Tem muita gente boa. Eu também estudo com ele, né? Isso aqui, ó. E... Fanzi... Isso aqui, né? E, ó... Quase que você não encosta o teu bocal nos seus lábios. Nem traz o trombone para cima de você, aqui, ó... Para pensar, não. Você vai na mesma proporção aqui, né? E fazer esse exercício, ó. Uma nota, ou duas, ou três... Ou então você faz isso aqui, ó. Você faz um glissando, tá? Você faz glissando, faz uns 15 minutos, mais ou menos, isso. Fica até o critério, né? E só isso. E depois você vai aperfeiçoando a sonoridade, tá? A priori, você tá aquecendo. E isso, você vai se viciando em tocar, né? Que é isso aqui, ó. O prender nos lábios, aqui, ó. Chamou sorriso falso, né? Sorriso do palhaço. Tá aqui, então... Isso aqui, ó. Hum... Tá bom, outro metrônomo. Um... Um, dois, três, quatro... Ou então você faz um bass aqui... E fazer fora e no bocal. Eu faço isso, ó. Quatro. Vou botar dois termos, só. Um... 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 Quatro termos. Um... 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 Você vê que é o mesmo som que eu mantenho. Você faz 60 conseguir. Começa com um quatro, começa com um oito. E vai assim sempre dela. Agora... O mesmo som que saiu, eu não cortei. Eu só afastei o trombone, ó. Olha... Eu fiz isso, ó. Um... 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 dois... Depois faz dois. E assim vai juntando. Dois... Um... 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 Estou fazendo cortando. depois você faz longo depois você faz o glissando depois você vai inventando dentro da lógica o mesmo som, sem cortar o som então com isso você vai adquirindo o hábito de não colocar muito o bocal, porque a gente coloca o bocal, porque não vai conseguir atingir a nota e atender se você acha que você botando aqui, fechando não, você vai estragar seu lábio na lógica né, que eu aprendi assim na banda, mas na banda é é o alicerce, depois você se vira tá, então é isso meu amigo viu, e qualquer dúvida é a mesma coisa depois que você tiver feito um aquecimento básico aí vai para as notas normais tá esqueci de falar né você vai fazendo descendo sem cortar a respiração tá que é o chamado vamos fazer glissando até você conseguir a última nota a sétima posição tá e só isso meu amigo não há segredo é estudo tá é estudo porque muita gente acha que isso é besteirada como se diz de seu amigo meu eu disse não você vai para o Congresso ele disse foi para o Congresso eu aprendi não rapaz é o mundo inteiro japonês, americano o que você quiser todo mundo é isso que é o básico cara se você não tiver os fundamentos musicais tá você nunca vai aprender agora uns aprendem mais outros aprendem menos varia muito de pessoa a pessoa a gente não quer tocar a música eu vou tocar não tente ser você tá se não o Neymar é o melhor do mundo aí chega um cara lá um computador que não entende fisicultura e da aquela coisa e dá uma bolinha para ele brincar e ele fica lá brincando o Neymar precisa mais só o Neymar tanto o Ronaldinho da vida porque é a técnica que ele vai usar dentro do campo então é isso que a gente vai usar dentro são os fundamentos da música é como escala ninguém gosta de fazer escala mas eu também fui fiz parte disso também mas é escala cara se tu não souber a escala como é que você vai tocar porque na banda o cara já bota não todas as bandas já bota você para ir tocar você deu as lições aí bota toma aí bota ele para tocar o dourado não depois você tem que aprender cara para futuramente aí você botar a culpa na banda não a culpa é a sua tá a banda é o alicerce como se diz os melhores músicos do mundo tudo passaram por uma banda tá que é o alicerce lá que aprendeu um ano você já tem que estar tocando tá mas é um aprendizado diferenciado tá escola tem que ter aí onde você vai entrar numa escola numa escola no conservatório ou ter um professor particular varia muito viu meu amigo tá e um obrigado viu por curtir o meu canal estamos à disposição viu que precisar aí dentro do meu limite musical pode me pedir tá eu estou aqui à disposição Carlos Fidel sou trombonista por paixão adoro o trombone sonho o trombone mas até hoje eu estou tentando aprender tá tenho 67 anos vim descobrir o trombone agora porque é eu nunca fui músico né sempre brinquei de música porque eu tinha é outra profissão né eu era técnico em telecomunicações e eu tinha que estudar um ou outro e depois de um tempo me aposentei a um digamos 20 anos 15 anos é que eu estou chegando um pouquinho né chegando um pouquinho pra ajudar a nós a quem o que for dentro do meu limite quando eu não sei eu tenho meus professores os amigos universitários né os doutores mas o fundamento é isso mesmo não muda nada a técnica é a mesma só vai depender como faz de você sentar não diga que não tem tempo tá tem tempo tudo tem tempo Lucas 23 disse que há tempo pra semear plantar e colher certo então tem tempo 15 minutos 20 minutos pega se mora numa coisa eu não que eu moro num sítio aqui tanto faz como tanto fez ninguém perturba mas se você mora num apartamento compra uma surdina compra uma salinha entre braços e não pode botar pano eu botava como é que chama franela aqui pra nem ouvir o vizinho meu vizinho se abusava porque eu ficava só tu 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 perguntou se eu não saia daquilo mas eu tinha que aprender né cara e até hoje eu tô num tu 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 faz parte tá de antemão obrigado tchau tchau viu